Bom, eu e alguns amigos partimos em viagem a Diamantina para disputar uma competição de dev, onde o princípio era resolver o problema, mas antes disso fomos em busca do nosso último companheiro de viagem para continuar a nossa jornada, onde durou 4 dias. Tivemos a viagem tranquila, aproveitamos para conhecer a cidade, na parte do dia e também na parte da noite. O evento foi incrível. Tivemos a viagem. Mas no final tivemos problemas inesperados que nos atrasou para voltar. Mesmo assim aproveitamos para conhecer a cidade, local e depois prosseguir viagem. Depois de tudo pronto, aí fomos para Montes Claros, deixamos nosso último integrante, depois eu para Janaúba. E aí meus companheiros voltaram para Mato Verde. E todos nós continuamos com saudade da Devil Weak, Diamantina. Mato Verde. E aí meus companheiros. E aí meus companheiros estão vindo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri